Tá vendo essas três palavras aqui em inglês? A palavra para, a palavra muito e a palavra dois, o número dois? Você sabia que elas são as três pronunciadas, faladas exatamente da mesma maneira? A palavra para, você pronuncia, você fala to. A palavra muito, você também fala to. E o número dois, se você for contar um, dois, três, quatro, você também fala to. Todos são falados exatamente da mesma maneira. To. Por exemplo, from me to you. De mim, para você. From me to you. Para você. To you, para você. It's too expensive. É muito caro. It's too expensive. Esse to, too expensive, com o sentido de muito caro, é pronunciado igual o para. To. E por fim, se você for contar um, dois, três, quatro, você vai falar one, two, three, four. One, two. Número dois também pronuncia to. Resumindo, para to. Muito. To. O número dois, to. E por fim, um último detalhe muito importante. Observe que eu falei, em todas as pronúncias, incluindo o número dois, eu falei to. To. E não to. Não tem esse ch, ch. Esse to. To. Porque se você falar to e não to, você está falando a palavra mastigar. Coloca na tela aí, editor. To. Isso é mastigar. E tem esse ch, essa puxadinha. To. To. Isso é mastigar. Agora, o número dois é to. Não tem o ch. É só to. To. One, two, three, four. Um, dois, três, quatro. E também tem o to do para e o to do muito. E aí, curtiu esse vídeo? Se você curtiu, não esquece de dar um like no vídeo e também seguir o nosso perfil para você receber mais dicas diárias de inglês. Então, dá um like no vídeo. Segue o perfil e a gente se vê no próximo vídeo.